Salve, Erra! Salve, Dona Maria! Salve, Dona Navalha! Laroyê! Ei, trago o meu toço e me dê uma rosa vermelha Quem não me conhece, muito prazer, eu sou Maria, mas Navalha pra você Ei, ei, trago o meu toço e me dê uma rosa vermelha Quem não me conhece, muito prazer, eu sou Maria, mas Navalha pra você Ela é a dama da noite, o cabaré, foi seu palco de ilusão Sempre gostou da batucada, mas o destino a levou pra encruzilhada Ei, ei, trago o meu toço e me dê uma rosa vermelha Quem não me conhece, muito prazer, eu sou Maria, mas Navalha pra você Ei, ei, trago o meu toço e me dê uma rosa vermelha Quem não me conhece, muito prazer, eu sou Maria, mas Navalha pra você Ei, ei, trago o meu toço e me dê uma rosa vermelha Quem não me conhece, muito prazer, eu sou Maria, mas Navalha pra você Salve ela!